Deixa eu te falar uma coisa, você pode não acreditar, mas você tem muito valor, você é uma pessoa que merece ser feliz em tudo que a vida tem para oferecer, principalmente afetivamente, então deixa eu te falar, se ele terminou com você, se ele não soube dar valor para você, se ele não teve uma visão que a gente espera com relação a você e todo o seu esforço, não vá atrás. Não corra atrás de uma pessoa que está te maltratando, que não está tratando você da maneira mínima que a gente espera, eu te ajudo, de verdade, está lá na minha palestra nova, não se rebaixe, não se humilhe, não sofra, está lá no mulhercafa.com e você ainda pode aproveitar o cupom de desconto CAFA40 para obter 40% de desconto agora no lançamento. Um beijo. E Deus me dê calma, paciência, sabedoria para não extrapolar nesse vídeo, porque minha vontade é rasgar o verbo, mas infelizmente não é tudo que a gente pode falar. Diferença de idade no relacionamento. Até que ponto isso é um tabu, é um preconceito? E qual que é a linha tênue que isso vira uma imoralidade? A gente ficou sabendo, aqui no Brasil, de um caso de um prefeito de 65 anos que veio a se casar com uma adolescente de 16 anos. E se isso não bastasse, dois dias antes do casamento, ele nomeou a mãe da menina num cargo público e a tia dessa mesma menina também com outro cargo público. Se isso ainda não bastasse, ele já foi preso duas vezes por narcotráfico. As duas filhas deste senhor também sempre ocuparam posições na prefeitura, cargos, e uma delas, inclusive, recebeu mais de 220 mil reais de indenização, porque ela era frequentemente exonerada do cargo, indenizada, e alguns poucos dias depois ela era nomeada em outro cargo, o que considera no Brasil enriquecimento ilícito, além de propriedade administrativa, e agora ele também está sendo investigado por nepotismo. Então, é um caso no Brasil que, se a gente for analisar de uma forma isolada, no Paraná, com pessoas que possuem uma classe social melhor, isso só faz com que fique muito mais monstruoso e medone. Se a gente for pegar a região norte e nordeste do Brasil, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. A minha secretária do lar estava até contando que, onde ela morava, no interior de Pernambuco, muitas vezes os pais vendiam as filhas por besteira, trocavam a filha por uma cabrita, trocavam a filha por um terreno, por qualquer coisa. Então, tudo isso é muito assustador, porque, do ponto de vista deste senhor de 65 anos, se casar com uma menina de 16 anos, do meu ponto de vista, é no mínimo imoral. Eu acho até engraçado aqui no Brasil, porque a adolescente de 16 anos pode casar, ela pode votar, mas se ela matar alguém, ela não pode responder esse processo. É esquisito isso, e mais, para ela poder se casar, precisava da autorização dos pais. Então, isso se torna muito pior do ponto de vista da mãe dessa moça, porque eu tenho uma filha menina e eu jamais, jamais autorizaria um relacionamento desse. Porque, vamos analisar aqui, uma coisa é, ela tem 16 anos e o rapaz que ela namorava, tem 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos, 24 anos. Até aí, você fala, tá, eles têm mais ou menos ali, né, na mesma faixa, pensam as mesmas coisas, curtem as mesmas coisas, mas eu aconselharia a minha filha o quê? Filha, você está com 16 anos, para que você vai se casar, sonhar uma responsabilidade, uma vida de responsabilidade, sendo que você tem a sua vida inteira pela frente? Você não precisa ter pressa. Acabe os seus estudos, faça a sua faculdade, curta o seu momento de solteira, faça programas com as meninas, com as pessoas da sua idade, né? Seja fã de uma banda de rock, seja fã de uma celebridade, faça as coisas da sua idade, não vá se casar agora. Agora, tudo fica pior quando a impressão que todo mundo tem é que essa menina foi vendida. Eu gostaria imensamente que tanto o senhor prefeito dessa cidade, esse *** 65 anos, e ***, se a gente for para panelizar hoje em dia, né? Mas esse senhor de 65 anos... É porque existem homens e homens, né? Uma coisa é você olhar ***, a outra coisa é você olhar essa criatura que casou com essa adolescente. É uma coisa que não tem como, né? Mas eu considero isso num mínimo imoral. Se você fosse me perguntar exatamente aquilo que eu penso com relação a ele, é, na minha visão, isso já é pedofilia. Por quê? Porque ela se casou, ela tinha poucos dias, se não me engano, quatro dias após ela completar 16 anos. Em que momento essa negociação começou? Em que momento esse homem demonstrou interesse nessa adolescente? Em quantos anos ela estava? O que foi que aconteceu? Então, eu não consigo achar isso uma coisa normal. Eu considero isso imoral, de verdade, tá? Mas do ponto de vista da mãe dela, eu acho muito pior. Eu acho isso monstruoso. Ela entregar a própria filha, autorizar a própria filha a casar com um homem desse, com um passado desse, com um histórico desse. Então, tudo isso me assustou muito, me revoltou muito. E por isso que eu vim trazer esse tema aqui à baila. Agora, se a gente for parar para analisar mais, Fernanda, você acha errada a diferença de idade em qualquer parte da vida? Não. Se uma mulher de 40 anos quisesse se casar com um homem de 65 anos, eu vou te falar o seguinte, a diferença é grande? É. Isso pode ocasionar daqui a um tempo algum tipo de problema? Pode. Mas, uma mulher de 40 anos, ela já passou por muita coisa. Muitas vezes ela já foi até casada, ela já teve as experiências dela, ela já se formou, ela já trabalha, entendeu? Ela já tem uma trajetória de vida. O homem de 65 também. Então, não se torna uma coisa tão problemática, entendeu? Ou, por exemplo, uma mulher de 35 com um homem de 55, 58, também não. E vice-versa. Agora, imagina uma senhora de 65 anos, 66 anos, porque vai fazer 66, 66 agora em agosto. 66 anos, casar com um menino de 16 anos. O que a gente espera disso? No mínimo, que é uma relação totalmente doentia, e, na minha visão, imoral, e deveria ser repreendida e deveria ser proibida no Brasil, de todos os pontos de vista. Então, eu gostaria imensamente que esse prefeito se pronunciasse na televisão dessa entrevista, a mãe dessa menina também, o que a motivou a autorizar o casamento dela. E também nós gostaríamos de escutar a primeira-dama falando, né? Afinal, ela assumiu o posto de primeira-dama, então, ela é uma figura pública nessa cidade. Então, ela deveria se pronunciar também sobre isso, né? Agora, a gente não vê nenhum tipo de pronunciamento por parte deles. Então, eu acho isso tudo muito assustador. A sociedade acaba sendo conivente com uma série de coisas, principalmente com esse tipo de acontecimento. Isso é revoltante e isso não deveria ser permitido. Essa é a minha visão, tá? Isso, para mim, é imoral. Isso, para mim, é monstruoso. Isso me causa nojo e vontade de vomitar. De resto, diferença de idade, como eu mencionei, quando as pessoas já estão na mesma fase, já passaram por muita coisa, isso não vai ser um problema de forma alguma e faço aqui meus votos da felicidade das pessoas. Agora, não casos como esse trazido à tona na última semana. Me despeço aqui de vocês desse vídeo com muita indivinação e muita dor de estômago. Um beijo. Obrigado. Obrigado.